Oi turminha, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer um pouquinho do livro de geografia. Eu já tinha explicado para os pais, mas eu quero explicar para vocês também o porquê a gente vai começar o livro novo. No livro antigo, na unidade 2, tem algumas atividades que eu quero fazer junto com vocês e que vai ser muito mais produtivo para todo mundo se a gente fizer junto lá na escola quando tudo voltar ao normal. Por isso a gente vai começar o livro 2, do segundo trimestre. Então eu vou mostrar para vocês o livro e explicar as atividades de hoje, tudo bem? No livro que a gente vai começar, o tema é moradia e escola, que são lugares de convivência. Vocês estão vendo aí que é a unidade 3 e começa com uma imagem. Nessa imagem tem uma família e a família está em algum cômodo da casa. É a casa da Luísa. Vocês conseguem entender qual é esse cômodo? É a cozinha. E a Luísa está almoçando, se preparando para ir para a escola. Pensando nisso, a gente sabe que a Luísa estuda à tarde, porque ela está almoçando para poder ir para a escola, certo? Depois que vocês observarem bem a imagem e perceberem que é um cômodo da casa comum, a casa de todo mundo, A gente vai então para a parte do livro, onde explica o que são esses lugares de convivência e a moradia. Nessa parte, é uma leitura e vocês podem fazer em família, mas eu vou fazer uma pequena introdução para vocês entenderem, tudo bem? Aí está explicando que várias moradias são encontradas hoje, feitas de vários materiais, de diversos tamanhos e de vários modos. O que vocês não podem esquecer é que nessas moradias não falta amor, não falta amizade, não falta companhia da família. É o lugar onde a gente fica bastante tempo, é a nossa casa, certo? E também está falando de pessoas que não têm onde morar, que vivem nas ruas e que normalmente não têm família. Depois que vocês fizerem todas as leituras e observarem a imagem, vocês vão para a página 9, fazer as atividades e responder as atividades, tudo bem? Essa é a atividade de geografia dessa semana. Bem simples, eu sei que vocês vão conseguir tirar de letra. Qualquer coisa, eu estou por aqui, pode me chamar, tá bom? Um beijo!